Sabe o que Red Dead Redemption, Outer Wilds e Ordem Paranormal tem em comum? Detalhes. Não adianta nada você desperdiçar horas preparando seu RPG, se na hora de entregar ele para os seus jogadores, você negligenciar a parte mais importante dele. Imagina que a mente dos seus jogadores é um quadro em branco, e é a sua narração que vai dar as pinceladas naquele quadro, e assim compondo aquele mundo. E ainda nessa analogia, imagina que você pode dar pinceladas grossas, definindo só as formas, ou pinceladas finas, fazendo os detalhes. Pensa que quando você descreve um ambiente para o seu jogador, é como se você estivesse mostrando um PNG daquele lugar. Ele vai ver e vai entender onde ele está. Mas quando você começa a descrever como que o personagem dele está inserido naquele mundo, e como que ele interage com aquele mundo, é como se você estivesse colocando um óculos VR na cabeça dele, e levando ele para dentro daquele mundo. Tá, mas quais são os detalhes que é relevante em ti ressaltar? Claro que você não vai descrever cada detalhe, de cada móvel, de cada cômodo, de como ele se sente, com cada passo que ele dá nos lugares que ele anda. Mas os detalhes, eles têm que ser pensados para criar algum tipo de sentimento, e algum tipo de ligação daquele personagem com o mundo que você está descrevendo. Basicamente, o seu papel como mestre, é agora colocar a sensação do personagem no seu jogador. Ao invés de você descrever que o personagem sente medo, você tem que trazer esse medo de alguma forma para o jogador. Então, ao invés de você simplesmente dizer que o personagem sente medo, é melhor você descrever quão desconfortável é aquele cenário, como aquela casa é silenciosa, e a maneira que a madeira estala durante a noite. Tudo isso são descrições que vão trazer um certo desconforto para o jogador, e você vai conseguir emular essa sensação de medo que o personagem está sentindo na mesa. Uma boa ferramenta para isso é o cheiro, você descrever o que o personagem está sentindo em um lugar, objeto, etc. Tá, mas e se eu quiser descrever o cheiro de um bagulho que nem existe? Pera lá, como eu disse, a mente do jogador é um quadro em branco, então você pode dar exemplos de uma coisa que não existe com coisas que existem. Como, sei lá, por exemplo, os jogadores encontram uma gosma fluorescente verde numa cena de um crime. Você pode dar um exemplo de, sei lá, um cheiro de candida com um fundo cítrico? Não sei. E você pode fazer algo muito parecido com as texturas. Descrever as texturas dos objetos que os jogadores interagem tem um poder de imersão muito grande. E você pode usar a mesma tática dos cheiros, misturando texturas que existem para criar uma textura que não existe. Usando isso como, por exemplo, da gosma que a gente acabou de falar. Imagina que, sei lá, ela é como uma lesma, só que mais líquida, e como uma moeba. É um exemplo. Tá, mas isso são detalhes, são pinceladas finas. O mundo, ele é algo muito maior. E é sempre importante lembrar que o mundo, ele tá ali antes dos jogadores chegarem aqui. E uma das ferramentas que pode te ajudar a fazer esse mundo ser mais palpável é o background. É a história que já aconteceu nesse mundo que faz ele ser vivo. No jogo Outer Wilds, por exemplo, a experiência toda se baseia com você explorar aquele mundo e descobrir mais sobre o passado. Você se sente fazendo parte de um mundo que já existia há muito tempo e tem segredos escondidos. Outra ferramenta que você pode usar são os NPCs. Não sendo só personagens vazios, pros jogadores virem perguntar alguma coisa. Mas ele tem a vida dele, a rotina dele, vivendo a vida dele. Dando mais um exemplo de videogame, um jogo que faz isso muito bem é o Red Dead Redemption, onde os NPCs têm as rotinas e cada hora do dia ele tá num lugar diferente e fazendo uma coisa diferente. Você não precisa fazer isso pra todos os NPCs, mas pra aqueles mais importantes é interessante você pensar nisso. E isso vale também em interação de NPC com NPC. Aquele cara que tem uma velha inimizade com o seu vizinho ou aquela família que é brigada por motivos que já se perderam um tempo. Tudo isso ajuda a construir um mundo muito mais crível, muito mais imersivo pros seus jogadores. Aquele mundo é vivo e os jogadores interagem com ele. Agora que a gente falou sobre a interação do player com o mundo, a gente tem que pensar como que isso afeta o mundo. Um exemplo básico disso, vamos dar um exemplo de Ordem Paranormal. Os personagens sempre enfatizavam detalhes como tentáculos, como são medo. Assim, mudando os planos do celibate, fazendo uma criatura que aparece no final ter tentáculos em seu design. Esse é um exemplo básico de como os players, ou melhor, os personagens, alteraram pelo menos uma pequena parte do mundo. E é isso que faz essas obras tão marcantes e tão imersivas. Tanto o Red Dead, Ordem Paranormal e o Walter Wilds são obras que trazem esses detalhes que mostram que aquele mundo ali, ele é vivo. Ele existe antes de você estar ali e ele reage ao que você faz. Em resumo, o diabo mora no detalhe. Mas essas são as ferramentas que a gente usa nas nossas mesas pra trazer mais imersão pros jogadores. Conta aí pra gente quais as que você usa. A gente vai gostar de ler e responder todos os comentários. Bom, basicamente foi isso. Esse foi o episódio de Papo de Mestre de hoje. A gente se vê semana que vem. Fala.